Sejam bem-vindos a uma competição literária cheia de emoções, reviravoltas e dramas. Os competidores terão que desvendar pistas e também aguentar a pressão para chegar à grande final. E vamos aos times! No time comercial, Sun Leite. No time comunicação, Gustavo. No time e-commerce, Yasmin. No time logística, Ulisse. Vocês receberão três dicas e após o meu sinal, poderão apertar o sino. Quem apertar primeiro, terá que responder qual é o livro. E lembrando que nessa competição, só um vai sair vivo. Brincadeira! Só um ganhará o grande prêmio! E aí, estão prontos? Então roda a vinheta! Candidatos, em seus postos, por favor. Mão na orelha. Obrigado. Vamos lá, o primeiro livro. A primeira dica é... A história se passa em 1870. Segunda dica. O protagonista dessa história deseja ser um explorador. Terceira e última dica. A história se passa no sul da Itália. Você aí de casa já sabe? 3, 2, 1... Valendo! A resposta é, por favor... O livro é... Mundo, ele só queria conquistar, de... Gustavo de Bottas! Resposta é... Exalta! Caralho! No livro, somos apresentados a Dante. Um garoto de 15 anos que embarca em uma jornada de autoconhecimento em busca de ser um explorador como seu avô. O surgimento de um castelo na pacata cidade em que vive, no sul da Itália, é o acontecimento central desta aventura que nos traz reflexões filosóficas. E vamos para a segunda rodada. Candidatos em seus postos, por favor. Mão na orelha. Vamos lá, o segundo livro. A primeira dica é... Nessa história, o ditado. Quando um não quer, dois não brigam, é falso. Segunda dica. A história se passa durante a guerra entre duas nações. Terceira e última dica. Neste livro, a lembrança conta a história. 3, 2, 1... Valendo! E aí, qual a resposta? O livro é... Memórias de um Estranjero, Dr. Bruno Bataglia. Isso aí! Resposta correta! Parabéns! Na obra, conhecemos duas nações vicinas em guerra e jovens que não estão prontas para um evento tão brutal e sanguinário. Eles são normais que, recém-diagnosticados com depressão, se veem obrigados a comparecer ao campo de batalhas Ikeo. Jovens do país vecino que aguardam ansiosamente o momento em que será um combatente de guerra. Chegou a grande final! O vencedor ganhará um fabuloso, espetacular e grandioso prêmio. Candidatos em seus postos, por favor. Mãos nas orelhas. Então vamos para as dicas do último livro. Dica número 1. A história é uma distopia. Dica número 2. O título desta obra faz referência à cidade ideal do filósofo Platão. Terceira dica. Aquarela é uma das substâncias usadas por seus moradores. Você aí de casa já sabe qual livro é? Eu sei! 3, 2, 1... Valendo! Resposta, por favor. O livro é de Luanovac, meu querido. Calípolis Vermelha! Resposta correta. Na distopia Calípolis Vermelha, de Luanovac, conhecemos Calípolis, cidade em que os moradores possuem uma sensibilidade mais aguçada. Os habitantes são amparados por uma substância chamada aquarela e passam por uma vivência baseada no uso das cores que conseguem traçar sentimentos de seus semelhantes. Porém, um acontecimento inesperado abala a perfeição dessa cidade. O misterioso assassinato de uma professora. Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! E quem vai ganhar o prêmio é você aí de casa! Lembrando que todos os livros que foram mostrados hoje já estão disponíveis no site da Giospe. Giospeeditora.com.br E com cupom de desconto Livro S2 Você tem 20% de desconto em sua compra. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até mais! Até!